Boa noite. Boa tarde. Menino, olha a hora. Estou 10h33, a gente tem que olhar. Seu relógio está trazendo. Olhe aqui. Boa noite. Tá bom, tá bom. Meu nome é o RIP e ele é o ROP. Meu nome é o RIP e ele é o ROP. Nós vamos falar de um comentário muito importante. Tô com uma influição masculina que o celular vai passar, quer ver? Alguma coisa vai atrapalhar a gente aqui no meio, quer ver? Quer ver, Tô? É o senhor que me dá pra falar. Eu falei! Eu falei! Eu pedi reviver o telemóvel. O telemóvel não atende, a gente tá do trabalho. Alô? É o mundo... Sim? Não tem que tentar falar, né? Sim, tá bom. Tchau. E aí, olha só. O salão é um comentário muito importante. Roubaram esse celular. Quem pertence esse celular? É o tipo esse, né? Mas eu tô salgando. Eu tô... Você roubou... Ladra! Ladra! Agora vamos entre os bandidos. Meia cara na rua. Os bandidos estão sempre assaltando isso. Só esses coisas. Dá palco, dá palco, dá palco! Ih! Vai, vai, vai! Sai! Vai, vai! Vai, vai! Volta aqui! Vamos ver o que faz... Essa cena é inapropriada para a menor de idade. Atenção para o horário eleitoral, Gatruito. Eu vou melhorar esse lugar porque está uma boa bota.